Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Em entrevista à Rede Bandeirantes, hoje pela manhã, o presidente Michel Temer defendeu a intervenção no Rio de Janeiro com forma de levar tranquilidade para a população. Em seu Twitter, Temer divulgou parte da conversa, onde afirmou que o trabalho das polícias tem de ser em conjunto com a comunidade, a justiça e o Ministério Público para agilizar, por exemplo, a expedição dos mandados de busca. Na entrevista, Temer descartou ainda a possibilidade de criar imposto para financiar ações de segurança pública. Ele também afirmou que vai anunciar, na próxima segunda-feira, o novo ministro extraordinário da Segurança Pública, que vai coordenar as ações do setor em todo o país. O presidente disse que está convicto que a intervenção vai dar certo, que é um tema arriscado, mas que ele teve coragem para assumir esse risco. Pode ser um jogo de alto risco, mas é um jogo necessário, porque eu tive coragem, viu, da tela, de produzir coisas, fazer coisas no país que muita gente não teve. Estou na Segurança Pública, aliás, eu devo registrar também o seguinte, eu não vou ficar apenas na intervenção. Entre amanhã e depois eu estarei anunciando o Ministério Extraordinário de Segurança Pública. O que nós vamos fazer com este Ministério Extraordinário de Segurança Pública é coordenar a ação de segurança pública em todo o país, que é o que falta. E o que nenhum governo federal quis fazer, não é? É que você diz assim, hoje eu vou chamar a questão da segurança pública, que é uma questão delicada, complicada, difícil, não é? Para a área federal, mas eu vou chamar. Eu tive coragem para fazer isso. O presidente Temer deixou claro que a reforma da Previdência saiu da pauta legislativa, mas não saiu da pauta política do país. Ele também disse que não será candidato à reeleição. Usuários de celulares piratas do Distrito Federal e em Goiás começaram a receber mensagens da Anatel sobre o bloqueio dos aparelhos. O sistema da Agência Nacional de Telecomunicações será instalado em todo o país até 2019. O Brasil é um dos maiores consumidores de celulares do mundo. O país fechou o ano de 2017 com mais de 236 milhões de linhas em operação. O número é superior ao de habitantes. Mas muitos aparelhos usados aqui são irregulares. A Anatel calcula que cerca de um milhão de aparelhos celulares piratas entram em operação no Brasil mensalmente. E para combater esta irregularidade, a Agência Nacional de Telecomunicações vai bloquear essas linhas a partir de maio. A operação vai ser dividida em etapas. Os donos de aparelhos piratas no Distrito Federal e em Goiás já estão recebendo uma mensagem de texto informando que a linha será bloqueada. No dia 9 de maio, elas já estarão em operantes. O sistema também vai valer para outros estados. Em dezembro, o bloqueio acontece no Acre, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já em março do ano que vem, será a vez de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e dos estados do Nordeste e Norte. Muitos usuários já sabem que comprar aparelho pirata é ilegal. Não compre celular por aí, pirata, que você vai ter prejuízo. A maioria é roubada. Pode prejudicar você estar fortalecendo o crime, né? E o coordenador da Anatel explica que os aparelhos autorizados garantem também a segurança dos usuários. Questões de materiais cancerígenos não podem ser utilizados em aparelhos regulares. A questão do choque elétrico, tanto do carregador como do cabo, que são testados no processo de certificação. A qualidade da bateria para que ela não aqueça e até não exploda no extremo. Outra questão, como aparelhos irregulares não tem componente de qualidade, a qualidade da comunicação em si é ruim. Os aparelhos regulares são vendidos em lojas legais e vêm com selo de certificação da Anatel. A agência disponibilizou um site na internet explicando como identificar aparelhos piratas para evitar que os consumidores sejam enganados. Estão lá todos os detalhes do cronograma de desligamento das linhas e na mesma página é possível consultar se o seu celular é ilegal. Acesse anatel.gov.br barra celular legal. A partir deste domingo, as ligações locais e interurbanas de telefones fixos para móveis vão ficar mais baratas. Segundo a Anatel, a medida beneficia cerca de 23 milhões de assinantes do serviço. A redução das chamadas locais de telefone fixo para celular vai variar entre 10,58% e 12,75%. Já as tarifas interurbanas vão cair entre 3,98% e 7,41%. A queda ocorre por conta da redução das tarifas de interconexão, que é uma taxa paga pelas empresas pelo uso da rede de outro grupo. O preço médio das ligações locais de telefone fixo para móvel vai passar de 18 centavos para 12 centavos. Isso sem considerar os impostos. Para as ligações interurbanas do Distrito Federal para Goiânia, por exemplo, que tem o DDD começando com o mesmo dígito, o preço médio vai cair de 59 centavos para 39 centavos. Já o valor médio das demais ligações interurbanas de fixo para celular vai ser reduzido de 62 centavos para 45 centavos. O valor menor das tarifas vai beneficiar cerca de 23 milhões de assinantes das concessionárias de telefonia fixa. Os preços foram definidos pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. De Brasília, Ney Pereira. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.